Então vamos lá, ó. Próximo passo é acrescentar o Antônio tá antecipando o segundo acorde? Sim, isso aí é uma coisa legal de falar. Vou aproveitar e falar aqui, ó. Tem um negócio que é legal de fazer, gente, que é o seguinte. É você antecipar a chegada do próximo acorde. Eu vou mostrar isso aqui rapidinho e vou pro próximo passo. Ó, que é uma coisa legal. Ouça, o que é isso? Eu tô no Sol, antes de chegar o Dó, um pouquinho eu já começo a fazer as frases, já começo a caminhar minha frase pras ideias de Dó. Ó. Ah lá, tô em Sol. Ó. Percebe o que eu fiz? Isso tudo. Já tá aqui. Só que eu fiz antes de chegar. O Si bemol chegou antes da entrada do Dó. Isso soa muito legal. Dá uma maturidade pro teu solo. Porque quando eu faço o contrário, eu deixo o acorde chegar pra depois tocar. É claro que é possível fazer isso. Claro, você atrasar também de propósito. Mas aí a frase, você tem que estar muito acostumado. O que não pode é parar, esperar o próximo acorde. Meio que você esperar nas frases que você tá. Aí depois perceber assim. Ih, agora é o outro. Aí vai pra lá. Não. Você já tem que saber a hora do acorde. E não esperar ser ferido pelo acorde, sabe? Eu tô aqui tocando o Dó. Aí de repente eu ouço o Dó. Ih, agora é o Dó. Não. Eu tenho que já prever isso. Então eu tenho que ter esse controle de quando vem esse acorde. Pra poder já preparar as minhas frases pra lá. Olha a diferença de eu antecipar a chegada do Dó. Mostrando que eu sei quando é que ele vem. E quando eu perco a hora e acabo atravessando o acorde. Vou fazer antecipando um pouquinho. Ó. Ó. Antecipei. Agora eu vou fazer. Vou perder a hora de propósito. Soa estranho. Percebe? É um susto, né? Então. Essa é uma dica muito boa. Antecipar. Treinar. Antecipar um pouquinho a entrada do próximo acorde. No finalzinho a última frase já começa a caminhar pra lá. Tá? E vamos então pro terceiro passo dessa aula aqui. Que é lidar com os últimos acordes. Então a gente falou do Sol. Falou do Dó. E volta no Sol. Isso aqui a gente resolveu. Agora tem mais dois acordes nessa música. Que é o D7 alterado. E o Mi bemol 7 alterado. Depois ele volta pro D7 alterado. Que aí já é o mesmo acorde. E Sol que a gente já falou. Então a gente tem que falar agora do D7 alterado. E o Mi bemol 7 alterado. Ou seja. Na verdade só tem mais um acorde. Se eu falar o D7 alterado. Em termos de qualidade. O Mi bemol 7 alterado é a mesma coisa. O que que acontece? Aí lá vem outra ideia matriz. Essa também é uma frase. Que faz você enxergar esse acorde. E essa ideia aqui. Essa matriz. Ela vai clarear. A tua visualização pro acorde alterado. O que eu quero é que você passe a enxergar o acorde. Com mais clareza. Por conta da matriz. Essa jogada aqui. Principalmente. Muito. Dentro desse acorde. Quinta aumentada. Quinta aumentada. Terça maior. Nona aumentada. Nona menor. Um. Então essa matriz. Você vai utilizar nesse acorde. E quando vier pra Mi bemol. Cadê o Mi bemol agora? Que eu sei se será que eu tenho que tocar isso. Mi bemol alterado. Vai ser. Mesma coisa. É uma possibilidade. Existem outras. Claro. Tem um montão de coisa que você pode fazer. Mas aqui tem uma. E aí. Eu vou tocar agora. Tudo. Incluindo esses acordes. Ah lá. Sol. Ó. Ah. Ah. Pronto, você já tem aqui ideias para você trabalhar dentro dessa música. E olha só que interessante. Você está enxergando muito mais os acordes e as ideias em volta das notas do acorde, dos intervalos que formam o acorde, para criar suas ideias. E as escalas vêm dali também. Se a gente for parar para analisar nota a nota, a escala está ali. Mas a escala não é o seu mecanismo único para acessar frases. Se não, você fica assim, né, eu vou ficar assim, sol 7, mixolídio. Aí depois dó 7, mixolídio também. Aí depois ré 7 alterado. O que acontece é que acaba que você visita a escala, geralmente pelo início do shape que você conhece, e aí acaba fragmentando muito o solo. Então se você quiser mudar isso, você precisa entender como as frases são construídas e treinar isso para tornar subconsciente, para você acessar depois. Entende? E se você faz isso, depois você improvisa, sem pensar em escalas. O primeiro passo, ó, O primeiro passo é você entender que a escala não é só a única maneira de você ver, e que na verdade a escala é só uma ferramenta para você construir as suas ideias. Aí depois você faz o quê? Você aprende a construir ideias em volta dessas escalas, com as matrizes. E depois, você treina elas, e obviamente não só repetir a frase, mas treinar e conectar essas ideias ao longo do braço, tendo recursos como acordes de referência, entendendo os acordes disfarçados, porque eles vão ser utilizados também para outros acordes, por exemplo, se você toca as ideias sobre o acorde de ré 7 alterado, você já tem ideias para o acorde de lá bemol 7 13. Entende? Então, são os acordes disfarçados. Ou seja, você precisa, que são é uma pluralidade de acordes. Quando um acorde, ele meio que é o outro, porque ele tem notas equivalentes, vamos dizer assim. Eles são estou tentando encontrar a palavra aqui. Eles são intercambiáveis. Eles são intercambiáveis. Não são exatamente o mesmo acorde, porque o mesmo acorde de dó maior é dó maior, né? Não tem outro. Mas, ele tem o mesmo som, o mesmo efeito. As ideias, as ideias que funcionam para um, funcionam para o outro. Ou seja, esses acordes, no que diz respeito à improvisação, são intercambiáveis. Então, esse tipo de ferramenta, os acordes de referência ao longo do braço, o que são os acordes de referência? Em cada região, você tem o acorde de referência. Para você ver, não é o acorde que você vai usar para acompanhamento, é o acorde que você vai usar para poder criar as suas frases e não se perder. Quando você treina o seu olho, fazendo esses treinos, e treina o seu ouvido para enxergar diferente o braço da guitarra, através da repetição do treino, você muda a maneira como você vê. Você fica mais esperto. Você olha para a guitarra, você fica mais, entendeu? Mais sagaz. Você já está olhando coisa que você não via. E aí, quando isso acontece, você começa a caminhar para um lugar do tipo que aconteceu recentemente com um aluno do DNA, que ele falou, ele me mandou, inclusive, um vídeo fazendo, então, que ele falou da nota evitada, do Fá no Dó. Fá é uma nota evitada no Dó. Só que ele falou que quando ele chegou no Fá, meio que a mão resolveu, fez outra frase para resolver. e caiu na terça. Deu uma volta ali e caiu na terça. Ou seja, você já começa a pegar isso meio que no piloto automático. Você não precisa ficar pensando mais. A mão sabe, o ouvido sabe, o que você ouve, o que você toca, já estão conectados, entende? É esse o caminho que você precisa buscar. Esse é um caminho que você resolve depois de amanhã? Definitivamente não. Agora, é um caminho que vai te levar a improvisar com fluência, com mais naturalidade, com fraseado, com criatividade, e sem pensar em escalas. E isso é uma coisa que do meu ponto de vista não tem preço. Porque uma vez que você constrói, você nunca mais vai deixar de vir dessa forma, entende? Você vai ficar você vai ficar íntimo do som. É isso que a gente tem que buscar. É ficar próximo do som. A gente tem que ter confiança no som. E não na teoria. Porque não é a teoria que faz, é o dedo que faz. É a mão que toca, não a teoria, não a escala. Então a gente tem que deixar, tem que deixar o, ensinar o dedo a tocar. E confiar na intuição depois. Mas eu tenho que confiar na minha intuição depois que eu treinei, né? Confiar na minha intuição se eu não tenho nada, não vai sair nada. Entende? Então é construir para depois usufruir disso. Antônio, a aula fica disponível, sim. Essa aula aqui, ela com certeza fica disponível pelo menos até até o dia 29 de outubro. ou seja, até o final do mês fica disponível. Tá bom? Minha gente, um grande abraço para vocês. A gente se vê na próxima. Ó, tá rolando lives de aquecimento para a semana do mapa da improvisação na guitarra. Se você ainda não participou, é só você, se você ainda não está inscrito, é só você clicar aqui. Tem um link. Clica, se inscreve. E a gente se vê lá, vai começar no dia 16. Do dia 16, a semana do dia 16, o que vai acontecer nesse evento? Eu vou te explicar como é que é o caminho para você improvisar sem pensar em escalas. Esse é o caminho do DNA da improvisação. Eu vou te mostrar com mais profundidade a metodologia do DNA. Se faz sentido para você, bora, clica e vem comigo que essa semana você não vai pagar nada. É só você clicar que você vai conhecer com profundidade o método. Ok?